O que é a pandemia? Por exemplo, essa de que o Brasil esconde terrorista, prende lá um terrorista, um cara do Hamas, do Hezbollah, e diz que ele está preso por outra coisa. Não, ele estava preso porque ele cuspiu na rua, ele estava preso porque peidou no elevador. Então camufla o sujeito e ele sai bonito. Quer dizer, o Brasil está colaborando, o governo brasileiro está colaborando com o terrorismo internacional. Aliás, nem precisa, pelo simples fato de ter fundado o Foro de São Paulo, que é um guarda-chuva para proteger todos os terroristas. Quer dizer, protege por um lado e depois vem esse bosta desse ministro Nelson Jobim, dizendo que se as Farc vêm aqui vão ser recebidas a bala. A bala, o caralho, seu ministro, você é um mentiroso, ou então você é um covardão, porque está cheio de gente da Farc aí, porra. Praticamente só quem fornece cocaína no mercado brasileiro é as Farc. E são bem recebidas, são protegidas pelo governo, você sabe perfeitamente disso? E vem me desmentir, me processa Nelson Jobim, eu vou lá e provo o que eu estou falando. E vem me desmentir, eu vou lá e provo o que eu estou falando.